Fala galera, beleza? Eu sou o Cacabarros e hoje eu tô aqui nesse canal lindo e maravilhoso pra falar pra vocês sobre as cordas Solês, uma empresa nacional de cordas que já tá há anos no mercado e que eu tive aí recentemente uma experiência, o Tarcísio, que é dono da Solês, inclusive um abraço meu amigo Tarcísio, grande brother, gente boa pra caramba, a gente tava conversando já, né? Ele falou, Cacabarros, vou mandar pra você aí umas cordas pra você testar, né? Pra você me falar o que você acha e tal, eu falei, pô, demorou, vai ser um prazer, né? Eu não tava muito acostumado, eu não lembro se antes eu tinha usado, eu acho que eu tinha usado Solês uma ou duas vezes há um bom tempo atrás e volta e meia eu brincava nas SGT que tava com Solês, né? porque a SGT tem como padrão cordas Solês, então você que compra SGT encomendada, novinha, bonitinha lá a sua guitarra vem com cordas Solês, então eu tive alguns contatos assim, mas nada muito profundo aí o Tarcísio me chamou pra bater um papo e aí ele falou, pô, vou te mandar umas cordas pra você testar me falar o que você acha e aí o resultado disso tá sendo esse vídeo aqui, né? porque eu tô usando Solês nas minhas três guitarras atualmente, né? aqui nessa ST Classic, na minha M1 Standard e também na M7, né? que é a guitarra mais nova que eu tenho aí e a Solês eu gostei das cordas, né? achei super honestas a proposta de ter uma corda de durabilidade com um valor mais acessível e aí a Solês tem essa proposta de durabilidade que é bem bacana, né? então eu tô usando nessa guitarra aqui 0.9, tudo 0.9 na M1 Standard tô usando híbrida, 0.9 nas primas e 0.10 nos bordões e na M7 híbrida também, 0.9 nas primas e 0.10 nos bordões essa guitarra tá com as cordas desde o dia 22 de julho desse ano quando eu peguei ela então aí o que eu achei em termos de sonoridade o som eu achei legal eu não achei ela tão, 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 tão confortável pra se tocar, né? achei que faltou um pouquinho de brilho também mas dentro da proposta da corda, né? é uma opção aí pra quem quer uma corda que tem uma durabilidade bacana e custe, né? tenha um valor mais acessível, certo? e assim, três meses, exatamente hoje, fazendo três meses que essa corda tá aqui o timbre pra mim tá ok não tô sentindo necessidade de trocar, né? uma outra coisa de ponto negativo que eu senti nela é a parte da afinação eu achei que ela não segurou muito bem a afinação comparado a outras cordas que eu já usei mas das nacionais eu acho que não tem nem o que pôr no páreo sabe? pra mim, a Solês, em comparação com as outras fabricantes nacionais tá tipo, bem na frente, né? em termos de qualidade, de durabilidade, de construção, de tudo então assim, pra mim, briga com o mercado internacional só que não é a melhor corda que eu já usei, né? mas também isso justifica no preço e assim, eu falando com o Tarcísio dei um feedback pra ele ele falou, cara, a gente tá sempre tentando melhorar a gente anota todos os feedbacks e tamo um processo de tratamento pra melhorar cada vez mais e isso é muito bacana então assim, eu tenho certeza que a Solês um dia vai chegar aí num nível gringo bacana, assim, excelente até arriscaria dizer que já tá no nível, se não maior do que alguns fabricantes gringos aí, entendeu? mas não vou mentir pra vocês não é a melhor corda que eu já usei, tá? só que também, em termos de preço, de custo-benefício talvez esteja ali nas melhores por conta do preço que ela custa então se você tá dentro desse perfil de pessoa que, de repente, precisa uma corda mais barata e que é uma durabilidade legal que é um produto honesto, né? que vai atender a sua necessidade e tal pô, a Solês é bem bacana, certo? é legal falar que também tem esse limpador de cordas aqui, né? que mandaram junto que é uma parada que ajuda bastante aí na questão da durabilidade questão de conservação do timbre isso aqui é legal você usar sempre depois que você toca, né? tipo, acabou de tocar passa esse negócio aqui e usa a fanelinha pra corda fixar legal e tal e aí depois você volta a tocar ajuda bastante então, ó é um produto da Solês isso aqui também, né? condicionador e renovador de cordas, tá bom? então vale também a pena vamos conferir aí, tá? agora o som, né? pra vocês sentirem aí a diferença, né? eu só vou colocar som limpo não vou colocar nenhum efeito vou usar, ali eu tô usando a Fracture FM3 vou usar só a simulação de amplificador não vou colocar modulação não vou colocar delay não vou colocar reverb pra vocês sentirem como que tá o som das cordas, né? claro que isso é muito difícil de avaliar estando de longe mas eu vou deixar mesmo assim pra vocês verem que não vai ter pô, uma... você não vai sentir aquela perda de timbre aquele som opaco aquele, né? aquele negócio apagado não tá aqui de boa três meses e assim três meses de uso hardcore, né? porque eu trabalho com isso então eu uso todo dia certo? vamos conferir então o que tá aqui de boa Show, agora vamos conferir o som das cordas aqui nessa M1, M1 Standard desse GT também. Tá com o mesmo encordamento desde o dia 26 de agosto de 2021. Só troquei a misinha, que arrebentou aí um determinado dia, não lembro quando, mas troquei ela e já era. Vamos conferir então. Tchau, tchau. E agora, por último, vamos conferir aqui o som da M7 com as cordas mais novas. Essa aqui tem, eu peguei ela dia 13 de outubro, então não tem nem 10 dias. Vai fazer 10 dias amanhã que eu tô com essa guitarra. Então o som da corda tá mais novo e aí vai dar pra vocês conferirem aí no clean. Beleza? Então, bora lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então é isso aí galera. Esse foi um vídeo falando aqui sobre as cordas Solês. Mais uma vez, mandar um abraço pro meu amigo Tarcísio, dono da Solês. Abraço Tarcísio e toda a equipe. Parabéns pela empresa. Parabéns aí por já estarem há anos no mercado. Muito legal ter uma empresa nacional aí com esse nível, né? E buscando sempre melhorar. Então é isso aí. Tá bom? Grande abraço. A gente se vê nos próximos vídeos. E tamo junto. Valeu. É nóis. A gente se vê nos próximos vídeos.